Um abraço aos amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil. Papo do Brasil, quartas de final, jogos de ida, ontem São Paulo 1, América Mineiro 0, Fortaleza 0, Fluminense 1, Campeonato Brasileiro da Série B de Bola, 20ª rodada, ontem Vasco da Gama 4, CRB 0, Esporte Recife 2, Guarani de Campinas 1. Hoje, 7 da noite, tem Bahia e Náutico, 9 e meia da noite, tem Tombense e Sampaio Correia, Campeonato Carioca da Série A2, Taça Corcovado, 1ª fase, última rodada, ontem, Volta Redonda 2, América Carioca 1, Friburguense e Cabo Friense 0 a 0, Gonçalete e Petrópolis 3, André dos Reis 1, Marica 1, Americano 2, Sampaio Correia 2, Macaé 0, Arti Sul 0, Olaria 3. A fase semifinal, o Olaria contra o Volta Redonda e o Sampaio Correia diante da equipe do Americano. Lembrando que toda segunda-feira, aqui no canal do YouTube, Papo de Bola FC, 8h20 da noite, tem o programa Prorogação, com a Marrabello, o José Carlos Guizzo e a nossa participação, além de convidados. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje, falou Chico Cícero.